Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Base Militar Video Magazine. Eu sou a Morgana e hoje a gente está aqui no nosso segundo dia de Laad e a gente vai conhecer um pouco mais dos produtos da Base System. Agora a gente vai contar para vocês um pouco mais como foi essa experiência no CV90, foi uma experiência de realidade virtual. Vem com a gente! Meu nome é Jesper Sundberg, eu trabalho no BA System Headguns e você vai agora ver a apresentação para a apresentação do CV90 vehicle. Agora você está sentindo dentro do Mark Ford com a V-Tirot e você está sentindo na posição do Comandos. Agora o todo o veículo que você vê é feito por dentro, é feito por dentro, mas com os end-users. Então os soldados juntos, eles decidem os botões e os botões de tudo. Então, parece que é quase um aeroplane cockpit, mas, na verdade, não é tão difícil, eles estão trabalhando. Se você olhar para o seu lado, você vê que há mutual controle. Então o Gunner pode fazer exatamente o que o Commander está fazendo e o que o Gunner está fazendo e o que o Gunner está fazendo. E se você olhar para o seu lado, você vê o Mannequin está sentindo lá. Então você tem uma directa contactação com seu co-worker, em este caso, o Gunner, que é muito importante para ter uma directa contactação. Normalmente, Armia vehicles são muito fortes, mas eu espero que vocês podem ver que aqui é muito grande, é muito abençado, é muito abençado, é muito abençado, é muito abençado. Agora, os escritos que você vê em frente de você, sim, os dois, você pode fazer o que você quiser. Então, por exemplo, a esquerda agora mostra o Thermal Adventure, a câmera, o Gunner, então você pode fazer o que ele está vendo. E a esquerda está mostrando a informação de veículo. Mas você pode também colocar o seu mapa digital, ou qualquer outra coisa, dependendo do que você quiser. Se você olhar para o seu lado, você pode ver a amunição, e a amunição vai para o seu lado, ao seu lado, ao seu lado, para o seu lado, para o seu lado, para o Gunner. Você vê aquele clock no meio? Você vê aquele clock? É aquele yellow, white, round. Sim, aqui. Sim, é o que é o Main Gunner. É o que é o nosso sistema de veículo. Então, é onde os rounds vão. Esse clock vai para o seu lado. Esse clock vai para o seu lado, para a posição de bolto. Então, eles podem mecanicamente, físicamente, ver se a arma está funcionando bem. Em cima do que você pode ver a um panela com um rosto que tem um rosto que a red switch que está dentro, para ver a luz. E um pouco mais um pouco mais um rosto. Um pouco mais um, e um pouco mais um e um pouco mais. Então, um pouco mais um, para ver a red. Aqui, sim, exatamente. Você conseguiu. Aqui, sim. Bem, isso é o controle panel do o Active Protection System. O Active Protection System vai proteger você de RPGs, ou anti-tank rockets, ou anti-tank guia-tank missiles. É o que o sistema está fazendo. E isso é onde você controla, você tem que ser em fulion, ou em semi-mode, ou em outro modo. E você vê aquele pequeno abril em frente, em frente. Se você move seu head mais rápido, isso é o que você está vendo. Mas isso é como o garrão está olhando para o dia. Se você move um pouco mais para o lado, então você vê o que está acontecendo. Imagens, informações do que o cano está fazendo e o seleção que ele fez, está sendo mostrado na tela. Isso é verdade, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Isso é uma ferramenta ou uma ferramenta? Não é uma ferramenta ainda. Pode ser usado para um ferramenta, claro. Mas não estamos tão longe. Isso é uma ferramenta, porque estamos no exibição. E para explicar a todos como todos os botões funcionam e todos os botões funcionam, nós precisamos de um ferramenta. Então, isso é só para mostrar. Vamos lá. O que você está fazendo? É muita experiência. Depois eu vou falar, ficou um real. Acho que eu nunca usei uma coisa de realidade de pó tão real. Nada. Porque é muito real. A imersão, a experiência de imersão que eu trago agora, realmente me colocava em uma posição muito diferente. Uma coisa que ele fala que é espaçoso, é realmente espaçoso. Muitas telas, assim, foi bem... Não penso, eu diria. Uma boa ilusão. Uma boa ilusão. É isso. É isso. Isso. Tchau. Tchau, tchau.